O início da propaganda eleitoral amanhã, dia 31, pode ajudar Carlos Eduardo Alves, do PDT, a resolver um problema recorrente, desde que se prontificou a disputar o governo do Estado, o desconhecimento de sua figura no interior do Estado. Isso é cantado em verso e prosa nas eleições deste ano por adversários e também aliados. No começo da semana, quem acompanhou a entrevista aqui no Jornal 96, o senador Zé Agrippino Maia, que optou por uma candidatura à Câmara dos Deputados, me dizia que o ex-prefeito Natal faz um esforço muito grande para se tornar conhecido no interior. E sem dúvida, Carlos Eduardo conta com Agrippino, com Garibaldi Alves Filho e outras lideranças de sua coligação para ampliar sua presença nas diversas regiões do Rio Grande do Norte. Não era para ser assim, viu? Além de ex-deputado estadual, secretário também de Estado, prefeito de Natal em quase quatro mandatos, integrante de um dos mais tradicionais clãs políticos, os Alves, Carlos Eduardo disputou o governo do Estado na eleição de 2010. Vocês lembram? Ele foi candidato ao governo em 2010, ficou em terceiro lugar. Portanto, em tese, Carlos Eduardo deveria ser um nome mais conhecido em todo o Estado. E em algumas regiões não é. Na festa de Santana em Caicó, por exemplo, Carlos Eduardo teve de ser escoltado e apresentado o tempo todo por lideranças políticas que o apoiam na atual jornada eleitoral. Em alguns momentos, em a presença destas lideranças locais, se viu, vamos dizer, abandonado em algum canto de parede, sem que as pessoas comuns abordassem para um simples aperto de mão. Uma selfie, nem pensar. A meu ver, isso se deve a dois aspectos, dois fenômenos. No interior do Estado, as pessoas gostam do calor humano, da presença e do contato com os políticos. Elas gostam de tocar, abraçar e tomar uma, se possível, com o camarada. Já Carlos Eduardo, de um estilo mais introvertido, no modo de fazer política, cada um tem seu estilo, a gente tem que respeitar o estilo de cada um, né? Ele tem um estilo mais introvertido. Sempre priorizou suas gestões na capital de Natal. O que, do ponto de vista dele, e na opinião de muita gente, foi correto. Foi correto. Mas quem possui projeto eleitoral como de governador tem que rodar o Estado. Isso não há dúvida. Tem de estar presente com as lideranças de cada região. Participar de almoços, dar entrevistas nas raias e veículos locais. Não pode faltar a festa de padroeira. Todo esse roteiro está sendo seguido à risca pelos políticos candidatos. Inclusive, por Carlos Eduardo. Diferentemente do ex-prefeito de Natal, seus principais adversários na luta pelo governo do Estado, Fatma Bizer e Robinson Faria, apostam todas as fichas do interior. Além do recall da eleição para o Senado em 2014, Fátima tem, a favor dela, nesse aspecto, o amplo trabalho de interiorização dos IEFs, dos Institutos Federais de Ensino. Já Robinson Faria sempre teve um perfil municipalista e costuma dedicar várias horas do seu dia aos prefeitos e lideranças do interior do Estado. E sempre visita diversas regiões do Estado. Isso sempre foi assim na carreira política do Robson. Eis o grande desafio de Carlos Eduardo. Se tornar conhecido em cada recanto do Rio Grande do Norte. E isso pode ser fundamental para garantir presença num eventual segundo turno da eleição e, consequentemente, sonhar com a vitória. Claro, na etapa final.